A China conseguiu erradicar a malária depois de 70 anos de combate à doença, que é transmitida por mosquitos e que mata centenas e milhares de pessoas todos os anos, anunciou a Organização Mundial de Saúde. O país, que tinha 30 milhões de casos anuais na década de 40, não registrou o único caso local nos últimos 4 anos. A China é o 40º território a obter essa validação da ONU. Nas Américas, Brasil, Venezuela e Colômbia, juntos correspondem por 80% dos casos de malária. A maior concentração de transmissores está nas florestas da região amazônica. De 2019 para 2020, o número de casos caiu 13%. E uma esperança, uma vacina anunciada no final de abril pela Universidade de Oxford demonstrou eficácia de 77% em testes na África. A imunização poderá ser aprovada nos próximos 2 anos. No mundo todo, em 2019, a doença já matou mais de 400 mil pessoas, maior parte na África. Siga bem informada e inscreva-se em nosso canal no YouTube Real Time 1 Notícias.